14 de março de 2077. Há 50 anos, alienígenas, os saqueadores, destruíram a nossa lua. Sem a lua, a terra foi jogada ao caos. E então veio a invasão. Vencemos a guerra. Mas perdemos o planeta. Luzes. Já vi um saqueador de perto? Não somos alienígenas, Jack. Somos humanos. Oblivion. Nesta terça, 10 da noite, no Telecine. Tchau.